Olá, sou o professor Edson, professor de matemática do 9º ano da Regional Educacional Nemésio Bizeira e não tenho palavras para descrever a felicidade, a alegria que eu sinto por essa conquista que não é minha. Foi um esforço muito grande do aluno Cristo, sempre soube da capacidade dele e apostei nisso, peguei no pé, acentivei, a gente não consegue motivar ninguém, mas a gente consegue instruir, mostrar, vou tentar mostrar o caminho e agradecer primeiramente a Deus e toda a escola, essa escola que é uma casa, essa escola que nos apoia, às vezes sou um pouco chato, às vezes um pouco exigente, mas a escola sempre esteve de prontidão, sempre nos apoiou, sempre que precisava de um espaço para estudar, a gente tem as dificuldades, mas sempre se dava um jeito e aqui eu só tenho a agradecer. É uma honra, é uma conquista que, como já falei, é da escola, é do município, então a gente, toda a comunidade escolar se sente vitoriosos. E agradecer a diretora Dom Julieta, diretora pedagógica Sandrinha, Sandra, ao secretário de Educação, Antônio Martins, toda a equipe da educação, da secretária de educação, e dizer que a gente está muito feliz, certo? E ver um aluno que é do bairro, que é da comunidade, onde ainda existe um certo preconceito, ainda existem certas barreiras, mas que é através dessas conquistas, dessas pequenas conquistas, que a gente vai fazendo a diferença, e mostrando que somos capazes, que podemos, basta querer, basta se dedicar, basta estudar, porque as oportunidades elas estão aí. Então eu fico muito feliz em um aluno aqui da comunidade, aqui do bairro, ganhar, um medalho de bronze, uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de estudo, isso é muito importante, ele vai estar sendo pago para estudar, e eu acredito na capacidade dele, porque sempre ele foi esforçado, e com isso ele vai continuar sendo. Então eu me sinto muito feliz por essa conquista, que não é minha, é nossa, é da escola, é do bairro, é de Quixadá, então estou muito feliz, não tenho palavras para escrever, aí como eu já falei, agradeço a toda a comunidade escolar, diretoria, secretária de educação, enfim, todas essas pessoas que apostaram, todas essas pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.